Quero te apresentar um amigão meu que conheço há mais de 20 anos. Esse aqui é o Eliso e esse aqui é o meu amigo Isabelo. Pera, pera, pera... De que que tu me chamou? Isabelo. Ô, o Priscila tá maluco, rapá. Meu nome é Pedro, tá maluco essa porra? Tá maluco essa porra... Que maneada de Pedro é essa, rapá? Tá ficando maluco, rapá? Que história é essa, rapá? Ô, 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 ô Priscila, tu vai teimar meu nome, rapá? Essa porra é teimoso, rapá... Teu nome é Isabelo, rapá. Tá ficando louco? Olha a tua identidade aí, rapá. Presta atenção, rapá. Meu nome é Isabela. O nome dele é Isabela, rapaz. Olha aqui a identidade. Pô, Isabela. É Isabela. É, é, é. QUÊ? Falei, rapaz. Tá ficando maluco, ó. Peraí, peraí. Vou resolver isso aí. Esse cara é louco, rapaz. Vocês acham engraçadinho pra caralho, né? Quem escolheu meu nome? Marcos, Marcos, Marcos. Marcos, Marcos, Marcos. Engraçadinho, piadinho infame. Filho da puta!